Radir, está dando início hoje aqui a revisão biométrica, com qual objetivo? A revisão biométrica faz parte de um cronograma do TSE para 2019 e 2020. Ela avisa principalmente conferir maior segurança ao processo eleitoral vindouro, que é as eleições municipais de 2020. O eleitor que se apresentar ao posto de edimento, esse aqui localizado em Trisado do Vale, ele vai ter que comprovar domicílio eleitoral. Como assim? Comprovante de residência, talão de água, de energia, notas fiscais, algum documento que possa ser aferido aqui no local e que demonstre que aquele eleitor tem vínculos comunitários, vínculos sociais, vínculos familiares com o município de Zado do Vale. Em resumo, comprovar o seu domicílio eleitoral no município de Zidela. O início hoje vai até quando? O período de revisão biométrica obrigatório começa hoje, dia 21, e vai até 19 de julho. São 60 dias, dois meses. Aproveita e convide o povo que está nos assistindo nesse momento para que possa estar vindo aqui até o posto fazer sua revisão biométrica. Olha, a agência eleitoral convoca todos os eleitores de Trisado do Vale que já tem título eleitoral para submeterem obrigatoriamente a revisão biométrica no posto de edimento localizado aqui no auditório, doutor Kleber Carvalho Branco, próximo ao posto do Corpo de Bombeiros e do posto também de saúde. Quem não comparecer no período de 21 de maio a 19 de julho, terá o seu título eleitoral cancelado. O que isso pode implicar? Pode implicar problemas para a abertura de contas bancárias, inscrições em concursos públicos, abertura de expedientes em repartições públicas, implicações em termos de exercício de demais direitos. Então, a revisão biométrica e o comparecimento é de suma importância tanto para garantir a segurança do posto eleitoral como para que aquele eleitor não tenha nenhum problema para exercer seus direitos políticos em razão do cancelamento do título. O prefeito hoje está dando início aqui no município de Trisadela do Vale a revisão biométrica. Essa é uma conquista aqui para o município também, né? Com certeza. Em primeiro lugar, agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do seu presidente, né? O Cleones, o desembargador Cleones, que teve essa iniciativa. A princípio ia ser logo depois de Lima Campos, mas a gente estava com medo do período invernoso ter enchente, então a gente não ia ter condições de fazer um serviço bem feito. Então, ele segurou e agora começamos aqui em Trisadela do Vale. Hoje, dia 21 de maio, começou o recadastramento biométrico. Então, eu digo que todas as pessoas que moram em Trisadela do Vale, que são eleitores de Trisadela do Vale, e que você, que não é eleitor de Trisadela do Vale, mas que hoje está morando em Trisadela do Vale, que passou, comprou casa aqui nos loteamentos em Trisadela do Vale, está morando aqui, você tem por obrigação hoje ser um eleitor de Trisadela do Vale. Porque é só com esse recadastramento que você vai poder chegar e dizer, olha, hoje eu moro aqui em Trisadela do Vale, está aqui o meu comprovando de residência, eu quero transferir o meu título para Trisadela do Vale. Então, a gente está aqui, acabei de fazer o meu, já está aqui, estou recadastrado biométricamente, cidadão trisidelense que apto a votar na eleição do próximo ano. E isso é motivo de alegria, alegria porque nós estamos vendo aqui a quantidade de gente que hoje é o primeiro dia e já deu essa quantidade de gente aqui procurando fazer o seu recadastramento. Esse recadastramento começa hoje, no dia 21 de maio, e se estenderá até durante 60 dias direto. E nós vamos também colocar os carros à disposição do pessoal da zona rural para poder vir também fazer o seu recadastramento aqui no auditório municipal Trisadela do Vale. Fica aqui vizinho ao posto de saúde do bairro Aeroporto, aqui perto do, vizinho ao posto imperial, perto do Corpo Bombeiro, então não tem errada. Se você chegar aqui e dizer, para onde é que estão ajeitando os títulos, é aqui no auditório de Trisadela do Vale.